Salve você do YouTube, tranquilo aqui é o Ken, trazendo um vídeo bem rápido mesmo aqui para o meu canal. E bem galera, acabou de sair a atualização do MCP 1.1 por lead 5. Já está sem erros de análise, já está na descrição. Então é isso, esse foi o vídeo, valeu, falou, fui, tchau, é nóis. É um vídeo bem rápido mesmo. Tchau, tchau.